Muito bem, muito bem, Zeus. Hoje é quarta-feira, 23 de junho de 2021. O Zeus está aqui no seu lugar preferido, aqui na Igreja do Carmo, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Uma palavrinha sobre o Evangelho do Dia, Zeus. Mas antes, lembremos dos três padres, dos três padres que morreram essa semana vítimas da pandemia, da Covid-19. Primeiro, o padre da Arquidiocese de Vitória, no Espírito Santo, sepultado esta semana. O segundo padre da Arquidiocese de Maceió, Alagoas, sepultado hoje. O terceiro padre da Diocese de Mogi das Cruzes vai ser sepultado nesta quarta-feira, lá em Mogi das Cruzes, na Diocese. A gente reza, a gente suplica. Vacina sim, vacina já, álcool em gel, água e sabão. Distanciamento na medida do possível. E proteção, muita proteção. Jesus diz hoje, cuidado com os falsos profetas, viu? Cuidado. Eu fico imaginando como é que tem determinados religiosos que vão contra a Boa Nova, propagam e apoiam o porte de armas. Esquecem o que Jesus falou lá no Evangelho para Pedro. Olha, Pedro, seu chupice. E olha que eu não estou falando aqui de evangélico não, viu? Muitos, 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 entre nós, propagam tais ideias. Até contra a vacina. Até contra a máscara. Até contra a proteção do novo coronavírus. Isso significa um falso profeta, minha gente. Um falso profeta. Nós estamos em tempos de pandemia, a morte, diariamente, batendo na nossa porta. Olha, três padres, todos, menos de 50 anos, foram vítimas esta semana. Vivemos uma situação caótica. Sabia disso, Zeus? Então, que Deus nos ajude, que Deus nos livre dos falsos profetas. Que muitas vezes... Você já quer brincar, né, Zeus? Seu chupice. Que muitas vezes nos engana. Tem gente que transforma a religião em um banco. Tem gente que transforma a religião em uma casa da moeda. Tem gente que usa a religião como fanatismo. Apontar, condenar. Será que isso é religião, minha gente? Sinceramente, não é, Zeus? Sinceramente. Cuidado, cuidado. Cuidado com os falsos profetas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ótima quarta-feira. Vamos que vamos, Zeus. Porque quem fica parado é poste. E daqui a pouco começa o novenário de Nossa Senhora do Carmo. Para o mês, viu, Zeus? Para o mês. Senhora do Carmo, rogai por nós.